Quando eu preparo essa receita em casa, todos gostam de ela. Adicionar 80 gramas de gelatina em uma bolsa de qualquer sabor que você deseja. Depois, adicionar 150 gramas de água quente e misturar tudo bem para que a gelatina dissolve completamente. Isso é tão fácil, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Depois, eu deixo a mistura para mais tarde. Em uma bolsa, adiciono 3 gramas de milho quente, que é cerca de 700 ml. Depois, eu adiciono a mistura de gelatina e misturo tudo bem, mais de novo. Por favor, deixe-me saber onde você está, para que eu me abraça em próximos vídeos. Por favor, obrigado, Charles, de Guatemala, e Jorge, de Cuba, por nos acompanhar. Depois, adiciono 380 gramas de gelatina condensado. E 200 ml de gelatina espada. E misture tudo bem. E misture tudo bem. E misture tudo bem. Depois, adiciono 2 espumas de vanilha essência, que vão adicionar sabor a essa recepia. In a glass tray, spread a bit of oil, using a kitchen brush. Depois, adiciona uma mistura de gelatina para ela E depois, deixe-a no frio por 2 horas Ou até que ela fique mais firme Veja o que lindo! Eu realmente espero que você tenha gostado dessa receita Por favor, inscreva-se no canal e deixe seus comentários Você será atualizado nas notícias Cheers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho